Salve meu querido, aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais corridas no modo online aqui do Forza Horizon 4 e vamos falar sobre essa possível compra aí da EA, parece que ela já comprou né, o pessoal tá falando que ela já comprou a Codemaster a EA que a galera que consome os produtos aí da EA não curte muito, eu percebi que muitos jogadores estão com a expectativa negativa eu não sou um consumidor assim, aquele consumidor nato da EA, sabe, que conhece muito bem como é que funciona mas parece que lá eles tem uma política de compra de DLC muito abusiva eu não sei se teve muito isso com Need for Speed Hit, porque geralmente eu pego esses jogos assim, só o básico mesmo que funciona ali no jogo eu não percebi que teve nada assim muito abusivo, mas parece que os jogos de futebol lá, o pessoal meio que meta a faca mesmo cara, eu não entendi porque que outras empresas como a Microsoft não quis comprar, seria legal uma das vantagens é que a gente vai ter no Game Pass né, os jogos da Codemaster então pra quem é fã dessa desenvolvedora, você vai poder comprar os lançamentos, Fórmula 1, Dirt Rally, um possível grid aí um novo grid, então por esse lado né, vai ser bom agora se tiver com essa, vir com aqueles bugs que tem na EA e essa política né, de sempre colocar DLC, algumas coisas ali pra gente comprar isso aí vai ser complicado, principalmente no Fórmula 1 2021 vamos pra mais uma corrida online aqui, corrida de rua de Ford Mustang, DD cara, eu assim, dos jogos da Codemasters que eu estou curtindo mais, foi só, o último que eu curti muito foi o Grid Fórmula 1 eu sempre curto, é, o Dirt Rally eu parei no Dirt 3, porque o 4 não veio legal, o Dirt 5 agora, nossa no Xbox o Dirt 2.0 e o Dirt 5 no Xbox são muito mal otimizados eu acho que é porque essas plataformas elas estão ficando defasadas né então as desenvolvedoras não estão dando muita moral pra Xbox One, Xbox One S e num futuro bem próximo aí até o X vai entrar nessa categoria de consoles defasados e meio que deixar de lado pelas desenvolvedoras né e assim, o único jogo que eu estou preocupado é com o Fórmula 1, que, o Fórmula 1 2021 como é que vai ficar, eu acredito que a EA comprou a desenvolvedora, mas ela vai continuar trabalhando ali né a não ser que ela pegue só as marcas né, que nem a Codemaster fez com o Grid né com o Grid não, o Project, o Project KS3, pegou a marca, só pegou a marca, fez um jogo lá, nossa a Codemaster estava numa sequência de jogos assim, medianos, que eram tão óbvios né eu falei lá no, antes de lançar o Grid, o último Grid que lançou agora, eu falei esse jogo aqui, olhando o jeito que ele está aqui, já nasceu morto então a desenvolvedora começou numa sequência de jogos assim, que, fraquíssimos veio o Project KS3, é isso aí, o resultado é esse é, então, o meu medo assim, é que a, eu acho que o único jogo que a EA pode aproveitar assim pra meter a faca na galera, é o Fórmula 1 só que o Fórmula 1, é, eu não sei se, eu não sei que ideia que eles vão tirar pra aproveitar do jogo porque a única coisa que eles podem colocar ali é uma DLC estilo do Schumacher porque eu não acredito que eles vão colocar, por exemplo, ah, pra você andar na chuva você tem que comprar esse pneu aqui que vai te dar mais aderência eu acho que isso aí é muita falta de respeito com o consumidor né mais uma corrida online, agora a gente vai de Dodge Viper esse modelo aqui pra você andar na chuva, muito bom todas as turnagens aí estão compartilhadas, tá se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like manda um salve nos comentários se você não é inscrito, confere o conteúdo do canal e se inscreva aí mano, olha só, o jogo que eu estou mais preocupado acho que todo mundo, o foco, né quando a EA adquiriu, ou se ela já vai adquirir ainda a Codemaster é o Fórmula 1, né porque a EA tem uma política um pouquinho salgada, né quando a gente vai pensar nos jogos de futebol então, eu espero que não mexa no modo online eu acho que a EA vai ganhar muita grana com o Fórmula 1 principalmente com o Fórmula 1 porque Fórmula 1, todo ano tem um Fórmula 1 e é um jogo que não abaixa o preço porque a galera sempre está comprando e o chato do Fórmula 1 é que ele começa no mês de março e termina no mês de março do outro ano geralmente é assim, né começou assim, sai mais cedo e a gente vai ter um problemão porque eles podem colocar opções de modo online pra você ter algum tipo de vantagem no modo online comprando algum item, alguma coisa isso não vai ser bom então, além de você ter que comprar um jogo que dura apenas um ano e você ter que comprar alguns pacotes pra você ter vantagens no modo online isso não vai ser legal os outros jogos de rali eles vão ter que melhorar muita coisa pra despertar interesse do público principalmente o público brasileiro que é muito pequeno os que gostam de jogos de rali vão ter que melhorar muito esse Dirt Rali que saiu agora o Dirt 5 o Dirt 5, né, no caso eu não gostei eu sou o tipo de pessoa que sou fanzaço de jogos de corrida eu achei muito legal tal bonito o jogo mas ele não tem muita essência é um jogo muito muito fraco de conteúdo fraquíssimo, né você só abre o jogo tem as corridas lá pra você correr não tem nada tem um locutor lá falando algumas coisinhas e não tem nada além disso então, pra arrancar dinheiro da galera desse tipo de jogo eles vão ter que inventar muita ideia ter que fazer um modo história ali alguma coisa que faça com que a gente compre um jogo caso contrário eles só vão ganhar dinheiro com o Fórmula 1 e o pai do Fórmula 1 que ele não é igual o Forza Motorsport que dura 3, 4 anos se você entrar no Forza Motorsport 5 tem modo online se você olhar ou entrar no modo online do Fórmula 2019 mano, é difícil você achar uma sala com 15 vamos pra mais uma corrida de rua online aqui cara, eu tava pensando por um lado, né a EA poderia aproveitar essa compra da Codemaster e melhorar a física do Need for Speed já pensou a EA porque toda hora muda, né Need for Speed toda hora é alguém ali que tem que mexer com aquele jogo pra... imagina só a EA pegar o... agregar o desenvolvimento do Need for Speed e colocar junto ali com o pessoal da Codemaster e assim o Need for Speed ele só precisa de física cara eu sempre comentei com os amigos a gente já entrou em em concordância, né a respeito disso mano, se o Need for Speed com essa gama de customização esse som dos carros do Need for Speed que a gente tem que combinar que o som dos carros do Need for Speed são ótimos é um jogo arcade, né cara então a gente não pode esperar muita coisa mas pelo menos uma física legal, né uma física bacana o Forza é um arcade né o Forza tá na categoria de arcade só que o Forza tem aquele ponto assim que não... que é positivo e negativo ao mesmo tempo, né ele tem a base, né a estrutura dele é do motor esporte então a gente fica limitado ao som dos carros a gente fica limitado a customização a gente fica limitado a questão da força de lateral dos carros essa questão de aderência o Need for Speed não ele só precisa colocar um pack de som nos carros colocar para-choque e tal e já pré-defini o tanto de velocidade máxima do carro velocidade mínima e a aderência dele é por isso que é mais fácil você colocar um um banco de sons nos carros você coloca um som de turbo como o o o o o ele pega da plataforma do motor esporte aí já é mais complexo isso a única coisa que ele pode fazer é pegar o som original do carro mas aí a gente vai ter que colocar um V8 do Forza alguma coisa aí que descaracteriza Então eu acredito que se a EA for lá e abrir o olho Observar o que a comunidade quer do Need for Speed Fazer uma parceria da Codemaster e pegar a física Vai dar um trabalho legal para o Forza, certeza Meu querido, vamos finalizar com essa corrida de rua aqui Deixa o like se você esqueceu Manda um salve nos comentários Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar Todas as dicas de Forza Horizon Modo Online Configuração de tonagem, tudo aqui para você Mano, eu estava até pensando agora Se o Dust Rally, que nem esse 5 que saiu agora O 2.0 não, o 2.0 é top no Xbox One X e no PC é top Agora se esse Dust Rally mesmo O que é o puxado por mais arcade Dust Rally não, o Dust normal, o Dust 5 Se ele continuar do jeito que ele foi essa última vez Se o GRID continuar do jeito que ele foi lançado E o Project Cast 3 Que eu falei que já nasceu morto o Project Cast 3 Você pode ter certeza que não vai ter mais jogos dessa categoria Pelo menos essas marcas vão sumir Ou então eles vão matar a desenvolvedora Que nem a gente tem o Need for Speed e os Need Raiz Que tinha aquela produtora, acho que era Black Box Que fez os Need Raiz Simplesmente, tipo assim, de um ano para o outro Eles podem muito bem pegar toda a equipe O negócio é o seguinte, vou pegar vocês aqui Vocês vão focar nesse outro jogo aqui A gente vai continuar com o Fórmula 1 Fórmula 1, a EA vai arrancar muita grana Eu estou tentando olhar o lado positivo Mas, mano, o Fórmula 1 vai dar para tirar a grana da galera Pode preparar o bolso aí, quem é fã de Fórmula 1 E vai tirar muito mesmo Porque eu já acho que o Fórmula 1 já arranca muita grana O da Codemaster Porque é um jogo que só dura um ano Não é algum Forza Motorsport Não é algum Forza Horizon Que você compra pelo mesmo preço do Fórmula 1 E você fica 2, 3 anos Quem entrar no modo online do Forza Horizon 2 Vai achar jogador Eu estava fazendo live corrida online Forza Horizon 1 de 2012, né? Então, a EA vai meter a faca Na galera aí do Fórmula 1 Pode preparar o bolso aí Fórmula 1 2021 aí O bagulho vai ser louco E, tipo assim Se esses outros jogos continuarem do jeito que eles estão Dirt, Dirt 5, Project Cards, Grid Vai sumir do mapa também Espero que tenha gostado Deixa o like, manda um salve nos comentários Se você não é inscrito, se inscreva E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo